Eu sei que um dos maiores problemas do Counter-Strike 2 hoje é o peso e porque muitas pessoas não conseguem rodar o jogo basicamente, tá? Hoje, galera, eu vou passar pra vocês um guia, certo? Pra vocês aumentar o seu FPS. Bom, esse vídeo que vocês vão ver aqui agora, eu peço pra que você já comece a assistir com pensamento sem pular e assistir até o final. Porque é o seguinte, tem muita gente que quer aumentar o FPS, quer fazer as coisas, mas pula os passos. Muita gente já aconteceu isso nos meus vídeos e, ah, nossa, por que meu CS ficou preto? Porque é o seguinte, no CSGO existe basicamente o negócio de tirar o fundo do jogo, no CS2 ainda não. Então muitas pessoas simplesmente ficavam pulando essa parte e o jogo ficava preto, mano. Então, tipo, galera, quando vocês vão ver um vídeo de aumentar o FPS, assiste o vídeo até o final, assiste do começo ao fim pra aprender da forma correta. E se possível, rapaziada, eu tenho o sonho de chegar a 100 mil inscritos. Se você puder me ajudar, se inscreve aí, deixa um gostei. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de boa ajuda pra vocês, tá bom? Bom, galera, eu nunca fui de ter um PC bom ou um PC, tipo, muito bom mesmo, entendeu? Aquele trem puf, estourando, etc. Eu sempre tive muita dificuldade pra ter um PC legal. Tudo que eu tive, tudo que eu tenho hoje, basicamente, é eu que compro, entendeu? Eu batalho muito pra estar aqui e estar trazendo as coisas pra vocês com melhor qualidade, ensinamento, etc. Então, tipo assim, é puxado. Então, eu nunca tive um PC legal. E sempre por isso que eu trago conteúdos pra vocês de aumentar FPS e tem um grande nome nesse cenário. Não sei se vocês já conseguiram ver, mas aqui vai estar passando diversos vídeos pra vocês aí, ó, que eu já fiz de aumentar FPS. Dá uma conferida aí. Aqui, galera, ó. Um, dois, três. Tá vendo, ó? Esses três vídeos aqui, ó, foram de aumentar FPS. Não sei se vocês já viram algum deles, mas eu já fiz, entendeu? E bom, guys, basicamente, como eu tava falando pra vocês, pra aumentar FPS, vocês não precisam de muita coisa. Só simplesmente do básico, tá bom? Bom, basicamente, não sei se vocês estão vendo aqui, galera, mas é o seguinte. Tô com a minha área de trabalho clear, mesmo com algumas bagunças aqui, mas é de algum vídeo que eu tô editando, tô fazendo. Então, tipo, não é nada de bagunça que pesa o PC. Mas o que que acontece? Eu reparei muito no Counter Strike 2, que é o necessário uso, uso de muita memória RAM. Então, recentemente, eu fiz uma compra de uma memória RAM mais, entendeu? Mas não tô falando pra você comprar, você não precisa comprar. Eu vou te apresentar, galera, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão vir aqui no Google e vai digitar Memory Reduction. Tá vendo? Já até aparece aqui. E a primeira negócio, Reduction Memory. Eu não sei se é esse que eu uso, mas é um parecido, tá bom? Olha, esse aqui até melhor aparece, se eu não me engano, tá bom? O que que é o trabalho do Memory Reduction? É basicamente pra liberar as memórias que não estão sendo usadas. E no Counter Strike 2, rapaziada, tem muita gente... Ah, Daniel, eu tenho 8 GB de RAM. Consigo rodar? Ah, consegue, mano. Mas o Counter Strike 2 atualmente tá usando 11 GB, 11 e pouquinho, pelos meus testes, tá? Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o quê pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Então, tipo assim, se você puder comprar uma outra RAM, ok. Se não, esse é um dos melhores caminhos pra você seguir em questão disso aí. E todos os... Ah, Daniel, eu tenho 40 GB de RAM, eu tenho 60 GB de RAM. Mesmo assim, rapaziada, que eu vou te explicar pra vocês o porquê de você estar utilizando esse aplicativo. Ó, tá vendo aqui, basicamente? Essa é a interface, você faz o download dele aí, tudo certinho. Não vou deixar link porque é fácil, tá bom, rapaziada? Vocês vim cá e fazem o download dele. Não sei se é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É mais ou menos aqui. Aí você faz o download dele. Pronto, não tem complicação, não tem erro. Olha aqui minha memória, tá 11% sendo utilizada. Por quê? Porque eu tenho, basicamente, um mega... Como é que eu posso dizer? Um time pra fazer a limpeza. Eu vou clicar aqui em settings, tá vendo aqui, ó. Help, file... Aqui, ó, file. File, settings, tá bom? E aqui vai ter o seguinte, galera, ó. Memory clear. Aqui tá o seguinte. Clear every. É, every. Every. Clear every. Isso aqui, basicamente, é o tempo que eu vou pedir pro memory reduct dar uma reduzida na memória. Tá bom? Você marca a caixinha, coloca aqui, ó, 10 minutos, 15 minutos. E por aí vai. Tá bom? Você pode colocar uma bind também. Você clica aqui, ó. Escolha a bind que você quer, às vezes, no mouse, etc. Às vezes, tá pesando o jogo. Eu até acho interessante vocês fazerem isso. Porque, às vezes, o jogo tá pesando, tá alagando. Você, com a bind, você apertou. Puf! Deu aquela limpada no jogo. Tá ligado? Deu a memória limpada na RAM e etc. E aí, ó, a cada 15 minutos, rapaziada, automaticamente, o Memory Reduction faz o trabalho dele de limpar a memória. Cliquei aqui pra limpar a memória, rapaziada, ó. Clear a memória. Já, mano, o PC não tá utilizando quase nada das memórias RAM que estão aqui, certo? Então, isso aí já é um grande ajuda pra aumentar o seu FPS. 3. 2, né? Na realidade. Agora, o passo 2, rapaziada, é que vocês não deixem nada aberto, velho. Eu tô falando nada, é nada mesmo. Tudo que der pra fechar, você vai fechar, mano. A Steam não, porque a Steam você vai utilizar. Mas tudo que der pra fechar, você vai fechar. Não adianta você utilizar o seu PC com tanto de coisa aberta e querer jogar o Counter Strike 2. Principalmente, tem gente que joga com o Google aberto. Ah, quero ouvir música. Ah, Spotify, eu quero abrir música. Principalmente, o Discord acaba com o seu FPS, irmão. Então, não adianta você utilizar, certo? Passo 3. Você vai vir na sua barra de pesquisa aqui, vai procurar Executar. Tô vendo aqui, ó. Apareceu Executar aqui, ó. E o que vocês vão fazer, rapaziada? Aqui, vocês podem apertar Windows mais R também, atalho. Mas ali, pra todo mundo, fica mais fácil, certo? Vamos lá. Basicamente, aqui no Executar, você escreve só Temp. Só Temp, você escreve só Temp. Tranquilinho, tá bom? Você vai dar Ctrl A pra selecionar tudo isso aqui. E vai dar um Shift mais Del. Ô, Dênio, eu vou excluir tudo? Sim, pode excluir, rapaziada. Porque isso aqui são arquivos temporários, que não são excluídos pro próprio Windows. Isso tem que ser feito manualmente. E isso pesa muito, tá bom? Então, vocês vão abrir de novo, executar. Ó, pra quem quiser abrir no atalho, é Windows mais R. Você dá porcentagem aqui, tá bom? Porcentagem, cadê porcentagem agora? Temp e porcentagem. Você coloca uma porcentagem em cada ponto. E dá um OK. Vai abrir mais pastas de logins, tá bom? Você vai fazer o mesmo processo, Shift mais Del, vai apagar tudo, continuar. E todos os itens que não der pra apagar, você tenta novamente e ó, ignora, tá bom? Todos os itens que não der pra apagar. Porque tem itens que tá aí me executando, etc. E tem itens que não pode apagar, que são esses outros aqui, tá bom? Só de você tá feito isso, você já deu uma melhora grandissíssima pro seu PC. Outro passo que eu recomendo vocês fazerem, rapaziada, é que vocês olhem muito as suas opções de inicialização. E também, se você... Tem muita gente que baixa o CSGO Legacy, tá bom? O CSGO Legacy é pesado. Então, se você chegou a baixar o CSGO Legacy, mano, tira o CSGO Legacy, tá bom? Apaga tudo que tem que apagar. E depois baixa de novo, porque tava pesando o meu jogo. E eu falo pra vocês, tá bom? Uma coisa muito legal também é você olhar opções de inicialização. Esse daqui é um comando que aumenta muito o FPS, que é um negócio de threads. Eu já postei aqui no short. Se esse vídeo te ajudar pelo menos um pouco, você vai ter que se inscrever nesse canal. Esse comando pode aumentar o FPS de vocês. Recomendando mesmo, tem um vídeo aqui no canal do CSGO, depois que acabar esse aqui, vocês podem estar olhando. Que é de opções de inicialização. Você vai diretamente ao ponto. Todas as opções de inicialização correta, vocês vão estar utilizando e colocando aqui, certo? Beleza, rapaziada. Após isso, ó, a gente já fez um pouco de quase tudo. Vocês limpam o Counter Strike, fez isso? Bom, galera, tem muitas outras coisas que eu poderia estar falando pra vocês. Sendo bem sincero, teria muitas outras coisas que eu poderia estar falando pra vocês. Mas só que o YouTube não permite gravar tanto tempo assim. Então, eu vou postar um próximo vídeo pra vocês, passando mais configurações de placa de vídeo, de configuração de vídeo. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei e te espero você aqui no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sino de notificações, tá bom?